Poemas inéditos de Selma Luani Poema nº 82 Irmãos na diferença O humano que em nós e na matéria, que nos dá forma, se consolidou, e em miríades de sabores se dissolve, e que no todo recria-se em sedutoras nuances, está aí, evidente, claramente. O humano, na desigualdade de detalhes, liga-nos na trama que somos, as cores, as raças, as línguas, os talentos, as culturas, as crenças, do uno original, expressões. O humano, que até aqui nos trouxe, há um futuro do qual luz nenhuma há, a nos impulsionar. E uma inquestionável certeza, mesmo em obscuros tempos, é sólida. Somos todos irmãos.